Qual que é o melhor título do Tesouro Direto pra investir? O que vence em 2027 ou o que vence em 2029? Muitas pessoas têm dúvidas em qual dos dois títulos escolher e por que deve escolher um e não escolher outro. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Talvez você já saiba, mas mudou aí o cenário pra juros no Brasil. Lá no início do ano, em janeiro, nós tínhamos um cenário de taxa Selic em torno de 9,5%. No final de 2024, esse cenário mudou completamente e agora a gente tem um cenário aí pra taxa de juros de pelo menos 10% no final do ano. Com essa mudança de cenário, mudou completamente aí a elaboração de uma carteira de investimento, né? Agora, o que a gente coloca na nossa carteira de investimento? A bolsa tá caindo bastante, os fundos imobiliários caindo bastante, justamente por conta dessa mudança aí no patamar de juros no Brasil. Mas uma pergunta que muitas pessoas fazem é se vale ou não a pena investir no Tesouro Selic agora. Começar a investir no Tesouro Selic. E se sim, se vale a pena, em qual título investir? No que vence em 2027 ou no que vence em 2029? Bora entender aqui como que a gente toma a decisão em qual que a gente investe e fazer algumas simulações pra saber qual que é a rentabilidade de um e de outro. Vem comigo. O programa Tesouro Direto foi criado em 2002 pelo governo federal e abriu aí a possibilidade de investidores pessoas físicas, eu, você, né, investir em títulos do Tesouro Direto. Os títulos do governo sempre existiram, mas antes de 2002, o investidor pessoa física não tinha acesso, não conseguia investir diretamente nesses títulos. A partir de 2002, com esse programa Tesouro Direto, pode-se aí abrir as possibilidades pra que pessoas físicas pudessem investir nos títulos do governo. Os títulos do governo são considerados os investimentos mais seguros que tem com relação a risco de crédito, o que significa isso? Você nunca vai receber um calote, né, um default. O emissor desse título é um dos mais seguros que existe. Eu sei que você deve estar pensando, Caramba, Danilo, você tem certeza que o governo brasileiro é seguro? Mas sim, é o mais seguro. Se acontecer, eventualmente, de algum dia o governo não honrar com os seus pagamentos no Tesouro Direto, você pode ter certeza que a sua menor preocupação vai ser o seu investimento. Porque mais de 50% hoje da dívida do governo está nas mãos dos bancos e das entidades de previdência privada. Então, essa galera toda também vai receber calote, e então, cara, quase zero a possibilidade disso acontecer. Um outro fator também, que poucas pessoas falam, é que o Brasil é um país muito endividado, mas é uma dívida doméstica, uma dívida interna, ou seja, uma dívida em reais. Desconsiderando todos os efeitos que isso causaria, no pior cenário, o governo pode simplesmente ligar a impressora, emitir papel moeda e pagar a sua dívida. Ah, mas vai causar inflação, hiperinflação e tudo mais? Tudo bem, mas o governo poderia fazer isso. Então, em resumo, investir no Tesouro Direto é, sim, uma alternativa de investimento super segura e que faz total sentido para você que está começando a investir agora ou para você que já investe em ações, fundos imobiliários, faz sentido investir em títulos do Tesouro Direto. Poxa, você investir a uma taxa pré-fixada de 12% ao ano é o sonho de um americano, né? E é mais ou menos o que está pagando hoje o pré-fixado, 2031, 11,88% ao ano. Você investir a IPCA mais 6,13% ao ano, uma taxa real de 6,13% ao ano é um sonho de qualquer americano. E nós, brasileiros, temos essa possibilidade, tá certo? Agora, falando sobre o Tesouro Selic, né? Nós temos dois títulos hoje disponíveis na plataforma Tesouro Direto, o que vence em 2027 e o que vence em 2029. Qual dos dois compensa investir? Hoje, basicamente, existem cinco títulos disponíveis na plataforma Tesouro Direto. O mais comum, que é o que a gente está falando nesse vídeo, é o Tesouro Selic. E por que ele é mais comum? Além dele ser o título que mais tem investidores, que mais tem volume investido, cerca de 50 bilhões de reais investidos no Tesouro Selic, ele é um título que oferece rentabilidade diária, liquidez diária e, como eu já disse, a segurança do Tesouro Direto. Mas existem também o Tesouro Prefixado, indicado aí para quem busca um investimento a mais de médio prazo, tem uma taxa pré-fixada, sofre com marcação ao mercado, só que é um título também muito bacana para quem pensa em ficar um bom tempo aí com ele na carteira. Tem o Tesouro IPCA+, como eu já disse, pagando IPCA mais 6% ao ano, uma baita de uma rentabilidade, mas para quem pensa em longo prazo. E mais recentemente agora, tem o Renda Mais e o Educa Mais, que são dois títulos que têm uma característica completamente diferente dos outros títulos. O Renda Mais, você contribui agora e depois de 20 anos você vai receber uma renda mensal. Todos os meses você vai receber aquela renda mensal por 20 anos, na verdade. Você escolhe o título com vencimento e tem os vencimentos ali, e por 20 anos você recebe uma renda mensal, similar a uma previdência privada, por exemplo. E o Educa Mais é pensando na educação dos filhos, pensando aí nos filhos ficarem maiores de idade e poder pagar aí a sua faculdade. Mas afinal de contas, entre o Tesouro Selic, qual que nós devemos escolher? O Tesouro Selic com vencimento para 2027 ou o Tesouro Selic com vencimento para 2029? Se você ainda não se inscreveu no canal, pô, considere se inscrever nesse canal, a gente posta vídeo todos os dias falando sobre finanças e investimentos, empreendedorismo, para você crescer aí na sua área financeira e atingir a tão sonhada liberdade financeira. Mas aqui a gente fala sobre investimentos de forma inteligente, para que de fato você ganhe dinheiro. Combinado? Então se inscreve no canal, tenho certeza que você vai gostar. Bom, eu costumo falar para as pessoas que fazem consultoria, para os meus alunos, que o primeiro ponto que você tem que analisar ao escolher entre um título ou outro, 2027 ou 2029, é escolher aquele que mais está atrelado ao prazo que você vai precisar daquele recurso, né? Então, pô, vou casar daqui 3 anos. Então nós estamos em 2024, 25, 26. Então você vai investir no vencimento 2027. Vai investir próximo daquilo que está mais adequado à tua necessidade, ao vencimento ali que você vai usar aquela grana. Entretanto, a maior parte das pessoas que investem no Tesouro Selic não investem no Tesouro Selic pensando em retirar esse dinheiro por agora. A maior parte utiliza como uma reserva de emergência. Então, não vai utilizar essa grana, não tem um objetivo concreto para essa grana. Se esse for o seu caso, como que você deve escolher, então, entre o 27 e o 29? Você tem que escolher sempre o mais longo. Por quê? Porque o mais longo é o que oferece a maior remuneração e vai fazer com que você pague também o menor imposto, né? O menor nível de imposto com relação ao seu ganho, tá certo? Então a gente vai ver aqui, fazer uma comparação, calcular aqui no site do Tesouro Direto para você entender como que funciona essa dinâmica entre o maior retorno e também o menor imposto em relação ao retorno que você teve com esse investimento, beleza? Bora aqui para a tela do meu computador para eu fazer essa simulação na prática para você ver. Estamos aqui no site do Tesouro Direto. Você clica aqui em Títulos, Preços e Taxas. Ele já vai abrir todos os títulos que estão disponíveis para negociação. E aqui você consegue, clicando aqui em Simule, você consegue abrir a tela de simulação, né? Eu já abri porque você percebe que o site do Tesouro Direto é um site meio bugado, demora pra caramba para funcionar. Mas é isso aí, nós estamos aqui com o Tesouro Selic vencimento para 2027 e o Tesouro Selic com vencimento para 2029. Então, quanto quero investir hoje ou quanto quero resgatar no futuro? Normalmente a gente faz a simulação com quanto eu quero investir hoje, tá? Digamos que você tenha aí R$10.000 para investir. Lembrando que até R$10.000 você não paga a taxa da B3, que é de 0,2% ao ano sobre a custódia, porque é a B3 que faz toda a guarda dos seus títulos, guarda no seu CPF. Até R$10.000 você não paga. A partir de R$10.000 você vai pagar sobre a diferença. Por exemplo, tenho R$15.000 lá investido. Vou pagar sobre o quê? Sobre os R$5.000, não sobre os R$15.000, porque até R$10.000 é isento dessa taxa, tá certo? Mas vamos colocar aqui que você tenha R$10.000 para investir. Vamos clicar em Simular. Clicamos em Simular aqui. Ele já vai devolver pra gente que no dia 1º de março de 2027, o seu resultado estimado com Tesouro Selic com vencimento para 2027 será de R$12.631,58. Você vai pagar um IR de R$394,00, uma taxa da B3 de apenas R$8,31, porque você pagou só pela diferença, e vai ter um resgate líquido de R$12.227,99. Então, aqui no 2027, você vai ter um resgate líquido de R$12.200,00, mais ou menos. No Tesouro Selic 2029, quanto quero investir hoje? R$10.000. Vai clicar em Simular. Clicou em Simular, ele já vai apresentar aqui pra gente que você vai ter, lá no dia 1º de março de 2029, um valor bruto de R$14.897,99. Vai pagar R$734,00 de imposto de renda, mas vai ter um lucro líquido, né? Vai pagar R$24,00 da taxa da B3, mas vai ter um lucro líquido de R$14.135,82. Então, você vai ter um lucro líquido maior. Por que isso aqui? Primeiro, porque o Tesouro Direto, ele oferece uma taxa pré-fixada além da taxa Selic. Se você for pegar aqui o 2029, ele tem uma taxa pré-fixada maior, de 0,1526. O 2027, a taxa pré-fixada é de apenas 0,0976. É uma taxa pré-fixada menor. Então, o mais longo, ele paga mais. Ele tem uma taxa maior. Isso é óbvio, porque quanto mais longo é o vencimento daquele meu investimento, mais taxa eu vou querer. Eu vou exigir mais rendimento, porque aumenta-se, entre aspas, o risco desse investimento. Então, o Tesouro Selic de 2029 vai me dar um retorno maior. Tá certo? Agora, vamos fazer uma outra simulação aqui, colocando aqui R$10.000,00, mais aportes mensais de R$200,00. Porque o que faz total diferença no momento em que você vai investir, além do tempo, quanto mais o tempo, quanto maior o tempo, mais rentabilidade você vai ter, é a sua capacidade de aportes. É o quanto você tem de capacidade de investimento. Então, começando com R$10.000,00 de largada e investindo R$200,00 todos os meses, lá em 2027, você vai ter um retorno de aproximadamente R$19.970,66 bruto. Vai descontar o imposto de renda, R$548,00. Afinal de contas, o governo é o nosso sócio. Tem aí R$80,00 de taxa da B3, um valor líquido de R$19.334,11. Certo? Isso para o 2027. Já para o 2029, colocando R$10.000,00 de inicial, mais R$200,00 por mês, você vai ter lá um valor, lá no vencimento, de R$28.589,09 bruto, R$1.120,81 de imposto de renda, vai pagar R$175,00 de taxa da B3, e um valor líquido de R$27.265,11, aplicando aí no 2029. Então, você percebe que o Tesouro 2029 te devolve uma rentabilidade muito maior. Por quê? Porque tem um prazo maior e porque aquela taxinha pré-fixada que soma-se à taxa Selic é maior. E isso faz uma baita diferença. Lembrando que esses resultados que estão aqui são resultados estimados. ou seja, não significa que efetivamente você vai ter esse retorno, porque depende da taxa Selic. Se a taxa Selic for para 1% e ficar para lá 1% para sempre, você não vai ter esse retorno, você vai ter um retorno menor. E para você entender como que essa calculadora funciona, qual é a taxa Selic que ela utiliza para fazer essa estimativa, ela até coloca aqui, o resultado estimado, você clica aqui em alterar os parâmetros. Clicou em alterar os parâmetros, está aqui, expectativa taxa Selic. Ela está usando uma expectativa de 9,26%. Mas digamos que na média de hoje, no momento em que eu estou gravando esse vídeo até o vencimento, a expectativa da taxa Selic média anual seja de 11%. Aí a gente vai clicar aqui em aplicar novos parâmetros e a gente vai ver que o resultado estimado vai mudar. Então o resultado foi lá para R$29.191,94 o valor líquido. Passou de R$30.000 aqui no valor bruto. Então você pode brincar aqui fazendo essas simulações, entra no site do Tesouro Direto, faz essas simulações, eu tenho certeza aqui que você vai gostar bastante e não vai se arrepender porque você vai entender como que funciona essa dinâmica dos investimentos. Então de forma bem resumida, como que você deve escolher o Tesouro Selic, o melhor Tesouro Selic para você investir? Se você não tem nenhum propósito específico para aquela data, escolha sempre o convencimento mais longo porque vai te dar uma rentabilidade maior e você vai pagar menos imposto de renda, tá certo? O com a rentabilidade, o convencimento mais curto, ele vai te dar uma rentabilidade menor e você, em comparação, você vai pagar ainda em relação ao valor que você tiver acumulado, você vai pagar um imposto de renda maior em questão de valor monetário. Agora que você já sabe como escolher o vencimento do Tesouro Selic, qual Tesouro Selic investir, deixa aqui para mim nos comentários qual que você vai investir. Escreve aqui, Tesouro Selic vencimento em 2029 ou Tesouro Selic com vencimento para 2027. Agora, se você está começando a investir agora ou se você já investe e está formatando a sua reserva de emergência, muitas pessoas investem no Tesouro Selic a sua reserva de emergência e a maioria delas coloca 100%, mas eu já vou te dar aqui um pequeno spoiler. Nunca invista 100% da sua reserva de emergência no Tesouro Selic. Só que para esse vídeo aqui não ficar mais longo, eu vou te explicar nos detalhes por que você nunca deve investir a sua reserva de emergência no Tesouro Selic. Eu vou deixar esse vídeo aqui agora, está aparecendo na frente aqui do meu rosto, clica nele agora e assiste agora para você entender por que você nunca deve colocar 100% da sua reserva de emergência no Tesouro Selic. Obrigado por ficar até o final, Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.